Falo do assunto, entendeu familiar? Não aceito que fico falando mentira de mim Ainda, tipo, eu só posto várias paradas Eu nem ligo, mas a dele já é tipo a quinta vez Que ele faz isso, eu não vou abaixar a cabeça Pra ele, porque ele não fala de mim quando eu tava trabalhando Na outback de auxiliar de limpeza Por que ele não abre a boca? Eu não vou peidar pra ele, falei nos dois WhatsApp dele, me bloqueou O que ele mandar desse lado aí, eu vou mandar Desse aqui só bazuca, mano, já fez Maldade pra todo mundo, mano, pra todo Mundo, mano, acaba com a vida de geral Com várias famílias, plantando notícia Falsa pra ganhar hype e conseguir Ganhar dinheiro com publicidade através disso E eu não vou peidar pra ele, já falei Pra ele, eu não vou peidar pra você, entendeu? Não devo nada, mano, não vou admitir Isso, toda vez, mano, plantando Maldade contra a minha vida, contra a minha carreira Prejudicando a minha índole, fazendo as pessoas Pensar coisas erradas sobre mim, eu não vou peidar O que ele mandar daí, eu vou mandar daqui Vai ser só bazuca, tem trend já montado Aqui, vai ser desse modelo, entendeu? Não cita meu nome Não devo nada pra ele, e é macho Fé Não tem credibilidade, mano Expõe todo mundo, faz maldade, tá ligado? E eu sou isso aqui mesmo, mano Sou purão, sou coração, sou carne e unha, tá ligado? Se o bagulho me estressar, eu já falo mesmo Já saio falando E é isso, mano Não abaixo a cabeça pra polícia Pra político, pra bandido Pra página de fofoca Pra mano igual ele Não abaixo Não é porque eu sou melhor que ninguém É porque eu não devo, entendeu, mano? Não devo, não temo E eu sou isso aqui, eu sou original Eu sou desse jeito, entendeu? Então ele, ele chantageia as pessoas, mano Eu fico com muita dó, mano Mano, eu imagino tanta gente que não tá vendo esse vídeo aqui E tá se sentindo representado Pensando, caralho, mano Eu fiquei com medo do que ele podia fazer comigo Fiquei com medo da maldade dele Falei pra ele Você conhece o MC Daniel, cachorro O MC Daniel, máscara do funk Falcão, te amo Tá? Eu sou famoso pra fazer nove meses Tá bom? Vida inteira andando de busão na luta Pobre louco Tentando mudar a vida da minha mãe de todo mundo Ó Aqui você não vai mexer não, pai Na minha família você não vai mexer, meu parceiro Vai tomando Tentando mudar a vida da minha mãe de todo mundo